Eu só quero cultura pra minha quebrada Progresso e vivência pura pra rapaziada Lazer e educação para toda criançada Poder queimar minha ganja é a pampa lá na calçada Eu só quero cultura pra minha quebrada Progresso e vivência pura pra rapaziada Lazer e educação para toda criançada Poder queimar minha ganja é a pampa lá na calçada E quem achou que no raga não tinha mensagem Eu chego sem massagem fazendo a sua viagem Talvez se para com essa sacanagem Que esse seu preconceito parece crocodilagem Fica cançando assunto querendo me proibir Tô cansado de alienado querendo me oprimir Tô fumando a minha ganja e é pra descontrar E é pra sorrir, pra sorrir, pra sorrir Vamos parar pra estudar, a favela pede paz Essa guerra contra as drogas é coisa de satanás Fingi que te adianta, mas só te leva pra trás Polícia atira e tira mais uma pra homenagear Cadê a segurança que o governo prometeu? As obras da quebra parou no tempo e se perdeu O copinho da favela tá zoado o maior breu E só por fumar maconha diz que o problema sou eu Quebrada tá moiada sem lazer pra molecada Por isso monta as caixas do ruts até o raga Tira eles da rua pra dar uma estudada Porque o crime é filada, porque o crime é filada Querem me degreir só por fumar uma erva Mas não dão atenção pra criança dada quebra Menor de 12 anos na mão carrega a serva Mas o problema é a erva, mas o problema é a erva Menor não estudou, não tinha vaga na escola Tá largado na rua, na mão, saco de cola Chazinha passa na rua e nem se incomoda Mas fica puta quando sente o cheiro da amarela Bish, querem me brincar então faia no rachixe Indo pro baile de favela no apetite Do baile de salão até dos madeirites Entre saiu sem crise, entre saiu sem crise O irmão já falou que cê tem que respeitar a mina E os mano do lugar que cê cola E os verme nos parou e queria nos levar Mas calma aí senhor, nós só parou para rolar Na quebrada, mau silêncio e com o som nós chegou Quem não é de beber, bebeu Quem não é de fumar, fumou Quem não é de descer, desceu Quem não é de dançar, dançou E depois que aconteceu, ninguém nunca mais parou E de repente mano olha o que que aconteceu A mina no hospital público como o filho que perdeu Hoje em dia todos querem só correr atrás do seu Mas correr atrás do nosso, todo mundo esqueceu E eu sonhei, eu sonhei com geral Na tranquilidade só curtindo o dance hall E eu sonhei, eu sonhei com geral Na tranquilidade só E eu tive um sonho na noite passada Eu via tanta coisa linda na minha quebrada Geral na disciplina e as mina respeitada E os Rude passando uma visão pra molecada E o dia tava lindo, a noite veio a lua GNS Posse fazendo um baile de rua E a vibe tava boa, geral se respeitando Um sorriso em cada rosto tinha mais valor que esse pano Ela roubava a cena da lua no céu Enquanto eu degustava aquela cariri com mel E não existia lança Nem a poeira imunda, nós só cheirava tangote e elas balançava Aqui todo mundo rir, todo mundo rir Com o lado só desiste e não pode ser de oprimir Aqui todo mundo rir, todo mundo rir Com o lado só desiste e tem pacoturas expandir Aqui todo mundo rir, todo mundo rir Chega na dança mas é para se divertir Aqui todo mundo rir, todo mundo rir Com o lado só desiste e tem pacoturas expandir E aí E aí